O que você acha, Itarinha? Acho que estamos começando ao vivo. O que você acha, Itarinha? Eu acho que depois de tanto tempo... Trinta e dois minutos, Itarinha. Oi? Trinta e dois minutos. Vai valer a pena? Acho que será que vai agora? Estão ouvindo, gente! Estão ouvindo, gente! Começou! O que você acha, Itarinha? 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 Eu estou aqui! Estou aqui! Para alegrar você! Estamos aqui! Fala a notícia! Para alegrar você! Você conta que me gosta? Que me gosta? Que muda a voz! Não está mudando a voz, não! Não! Boa tarde! Para você! É! 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 Tudo bom! Com você! É! 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 Que foi notícia! Meu Deus! O que foi que aconteceu? O que você acha, Itarinha? Vamos embora! Vamos embora! Olha! Falou como diretor! Ah! Meu Deus! Esqueci! Vamos embora! Ah! Meu Deus do céu! Vamos lá, gente! Olá! Eu sou a Rita Liu! E eu sou a Leticia! E você está no canal da Pernilhos e Atkins! Está zoando com a minha voz, né? Hã? Você está zoando com a minha voz, né? Não! Não! Necessaire! Eu fiz isso aqui... Acabei três e meia da tarde! Fiz em quarenta minutos! Quarenta! E aí ele vem e a câmera deu pau! Eu sou! Mas vamos lá! Eu acho que está netíssimo com voz de homem! Eita, Alinha! Eu juro que vai jogar com voz de homem! Juro! Então, Pau! Eu vou falar tudo isso! Está com voz esquisita? Sério! Já tirei! 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 Olha lá! Eu tenho voz! Eu tenho voz! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Ah, mas a Italinha tem voz! Não estou! Não está com voz, Letícia! Tem quinhentas vozes aqui, ó! Hum! O que é essa aqui? Dark! Fala alguma coisa! Esqueci eu não tinha visto! Deve ser o Darth Vader! Alô, Italinha! Eu vou te matar! Alô, Italinha! Alô, Italinha! Então, altura 18, base 26, caixinha de leite de 3x3, a parte de cima de 20 vai ligar a ponta de cima até embaixo. Então, ela fica essa parte aqui mais afunilada. Pra... é... como é que chama isso aqui mesmo? Na pós-produção, então não se preocupe que no vídeo de tarde vai estar tudo divertido, né, Letícia? É sério que você mudou o negócio! Você fez de propósito pra me olhar a voz! Pô, André, olha, eu falei uma brincadeira com o rosto, mas beleza! Você vai devolver, eu quero um dinheiro de volta! Ela, para! Tá tão legal, né? Não! Tá tão legal pra você! Eu não faço nunca mais! Mentira! Nunca mais hoje! Tá bom? Não! Por favor! Então, eu não altero só a sua voz, eu altero a minha também! Fabi? A sua já é bugada! A minha não é bugada, certo? A sua é! É! Você vai me pulinar agora por causa da minha voz? Hã? Daqui a pouco você vai falar que eu tenho a língua presa, mas é culpa do meu bico! Posso falar? Claro, querida Letícia! Voltei da máquina, caixinha de leite toda costurada, as quatro, agora vamos virar a peça pro lado correto! Pela abertura que deixamos aqui no forro, vamos puxar aqui uma das pontas! Ops! 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 Foi um pum rasgou alguma coisa! Ah! Deu uma acendida aqui no pano do forro! Deu uma acendida! Então... Vou colocar o botão e já trago ele aqui pronto com o adereço do botão forrado! Tá! 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 É a mesma estampa! É a mesma coisa! Maravilha, Letícia! Botãozinho plástico colocado, nessa parte aqui da aba, como os tecidos são diferentes, eu apliquei o botão forrado, colei com o... de novo! É detalhe, né? Tipo, a bolsa ficou o tempo todo aparecendo lá atrás, mas se você finaliza o trabalho ela não vai estar lá atrás! Ah, Letalinha, tem que fazer o quê? Ok, então... Coloquei o botãozinho, aqui como adereço coloquei os botões forrados e... E... Nessa taxa... 3D1 ação! É que você não tá com voz de séria! Pera aí! Ah, não, não, não! Não troca, não troca! Você vai conseguir, vai! Não vai, vai! Não vou! 3D1 ação! Não vou! Vai! Então, você vai ouvir tanto quando eu falo na letra abaixo, tem noção?